É a Rede Vida na cobertura da 57ª Assembleia Geral da CNBB, ao meu lado o Bispo de Alagoinhas na Bahia, Dom Paulo Romeu. Dom Paulo Romeu, Alagoinhas é tradicional por ter uma comunidade de TZ lá, a comunidade ecumênica. A comunidade de TZ é uma comunidade já há 52 anos aqui no Brasil e com uma presença muito significativa. Ao longo de todos esses anos formou muitas lideranças Brasil afora, através de pregação de retiros, de encontros. Um trabalho, sobretudo, um trabalho impressionante, um trabalho muito vivo com a juventude. E nós somos muito gratos a Deus pela presença da comunidade de TZ lá em nossa diocese. Muito obrigado Dom Paulo de Alagoinhas na Bahia, a Rede Vida na cobertura da 57ª Assembleia Geral da CNBB. Obrigado.